Oi gente, meu nome é Geissiane, meu sobrenome é Santander Pauoco, eu não sou Geissiane, minha voz é assim e eu sou o Igor Tomás e eu estou aqui pra falar de um assunto muito polêmico hoje. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito polêmico, um assunto que vem criando muito constrangimento, muito transtorno no público, né? É uma guerra que na verdade não deveria existir. Tem muitas meninas que acham porque estão com uma transpirante de bíblia, elas acham que elas podem ser quem elas são, né? Quem elas não são na verdade, porque elas ficam em pé, elas gostam de ficar em pé na igreja, né? Orando, tá? E aí, quando elas gostam de ficar em pé fazendo isso, né? E na igreja elas não sentam, né? Mas saiu da igreja, ó, senta na pica aqui, ó! Já voltou aqui, já sentou na pica, ó. Já fez uma gravidez, como se diz, é um acidente, aquela que você escorrega numa banana e cai em cima de um pênis. Já fica ficando. É, já fica... Enfim. Deixa eu ter uma espinha aqui. Tirando essa parte que os crentes, eles se passam por pessoas que não são, também aquela que eles agridem gay verbalmente e também fisicamente, e também a parte que eles tacam pedra em crianças espíritas, e tirando também aquela parte que, é, gente, não sobra coisa boa do crente mesmo, ele tá na merda. Na verdade eu tô brincando porque não é uma, como eu disse, não é uma maneira geral, mas é a maioria. É muito triste, sabe? Porque é uma coisa que não era pra ser assim, e o que vem esvaindo a crença de muitas pessoas hoje em dia. Um dia, gente, eu tava, eu já fui na igreja, já tentei me converter e tal, ser hétero mesmo, usar um neto pra minha mãe. Eu tava na igreja, daí, tipo, eu lembro que, e aí nesse encontro, é, tava tendo um monte de gente caindo, né, eu não entendi aquilo, eu fiquei assustado, achei que era o demônio entrando nas pessoas. E aí o pastor veio em mim e falou, foda-me, 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 foda-me. É, é, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, daí ele pegou e falou assim, não, mas você tem que cair. Não consigo cair, porque não tá acontecendo nada comigo, daí ele começou a me empurrar a minha cabeça, daí, tipo assim, eu entendi agora porque as pessoas caíram. Olha isso aqui, ó, eu tô tremendo, Rosana. Por enquanto, elas tão tremendo. Derrame cerebral mesmo. Fora isso, eu não senti porra nenhuma. Sinceramente, se a minha crença dependesse daquilo, hoje eu seria um ateu. Não, porque eu não sei. Se o Igor é ateu, eu sou à toa. Eu sou agnóstico. Eu acredito que o Igor concorda conosco. Conosco quem? Comigo. Nós somos agnósticos. São aqueles tipos de pessoas que acreditam em Deus, só não acreditam na religião. Porque eu também já fui de uma igreja, já frequentei, e eu gostava, inclusive, aconteceu umas coisas que fez eu desacreditar na minha religião. Continuo acreditando em Deus. Esse tipo de pessoa se chama agnóstico. Né, Igor? É isso mesmo. Daí, gente, pra seguir nas nossas redes sociais, tá? Clica aqui no Instagram, IG Tomaz, I-G-G Tomaz, T-H-O-M-A-Z. E o Facebook é Igor Tomaz, é normal, sem numerologia mesmo. E Maxwell é, Maxwell Cleves-Cosov. Cleves-Cosov. Isso aí mesmo, não sei pronunciar, não sei. Meu Instagram, MaxUK. MaxUK, exatamente. SnapUK.Max. Max, isso. E é isso, gente. Deem like no vídeo, tá? Compartilhem.